Cadeira de rodas Smart Uniblock, com desenho inovador e diferenciado para usuários de vida ativa, com ótima habilidade no manuseio da cadeira. Suporta até 95 kg. Uma boa opção para a segunda cadeira, lazer, esportes e uso recreativo. Estruturada em alumínio T6, construída com perfis estruturais combinados, com sistema T-Frame, para resistência, estabilidade e leveza. Encosto fixo e rígido com paralamas integrado na estrutura. Base do assento e do estofamento rígidas. Estofamento anatômico, pedal individual com abas laterais, para posicionamento. Rodas dianteiras de 3 polegadas e rodas traseiras Aro 24 PR1MO. Primo 12 raios, com freios horizontais de série, peso médio com a roda de série, de 8,2 kg. Também cabe facilmente no porta-malas do carro. Mais informações no site www.casaortopedica.com.br ou nos telefones 11 20 60 0805 e 11 2215 39 60.